Olá, sejam bem-vindos a mais um Curto Circuito. Hoje o tema é cidade ou campo. Escolham vocês. Atã, mulher. Você está afetado com qualquer coisa que eu não estou entendendo. É a esquizofrenia. O que é que está? Não gosta? Não. Isso é chiquérrimo. Olha só o cachorro, diga-me de menino. Olha só. Onde é que tu arranjaste isso? Olha este cachorro aqui. Onde é que tu arranjaste este cachorro? Conta lá. Ofreceram-me? Quem? Não é. É daquela marca. Aquela marca. D e G. Duro e grosso. Atã, isto está fortíssimo. Olha, vamos ao telefone. Eu gosto muito de ir ao telefone. Qual é o telefone? Qual é a marca? Vamos falar com a Catarina. Ok. Então vamos falar com a Catarina. Catarina, estás aí? Sim, sim, estou aqui. Está tudo bem? Está tudo. Olha. Estás a ver o C.C. desde o início? Sim. Coitada. O que é que achaste desta troca? Diz, diz. O que é que achaste da nossa troca de personagens? Acho muito engraçado. Sim, estupidamente parvo, não é? Olha. Olha. A Rosa fica melhor assim que... Eu sei. Muito obrigado. Eu adoro elogios. Olha, o que é que tu preferes, Catarina? O campo ou a cidade? Diga que é a cidade. Ah, prefiro a cidade. Claro. E então porquê? Porque... É assim, primeiro, por causa dos transportes. Acho que é mais fácil nós deslocarmos. Ah, depois temos bares, lojas. Cotecas. Cotecas também. Cotecas, quem é que está aí? É uma oligaminha. Ah, e também há tascas, não é? E algumas tabernas. Também há no campo, mas também há na cidade. Exatamente. Exatamente. Olha, mas tu gostas de ir passar uns dias ao campo ou mantens-te sempre na cidade? É assim, por um lado, não gosto também do campo, porque também nos abstrai um bocadinho da cidade. É bom ir descontrair de vez em quando, não é? É. Diz-me uma coisa que são as vantagens da cidade e as vantagens do campo, se houver, na tua opinião. Além destas cotecas e isso, o que é que há? Sentes que na cidade há mais ritmo em termos de vida? E que a cidade, o campo é mais parado? É, um bocadinho, mas a cidade é... Tu portas é a cidade, não é? É. Quero dizer, é loucura. Falaste logo entre os teclas. É, loucura mesmo. Estar assim vestida também. Mas no campo também é loucura. Loucura? Não digo o contrário, mas... No campo? Sim. Por vezes? Sozinha à noite? No campo é mais descontraído. É mais calmo. É mais... Menos barulho. Também. Também. Mas na cidade há mais barulho, por vezes. Sim, na cidade sim. Sim, é mais barulho. Está bem. Está certo. Olha, Catarina, beijinhos para ti e beijinhos para a tua amiga. Tudo bom. Olha, posso só passar uma amiga minha que quer mandar beijinhos? Sim, força, passa. Ora. Beijinhos. Beijinhos, amiga. Beijinhos, amiga. Tudo bom. A gente depois fala no Facebook, tá? Tchau. Beijinhos, beijinhos. Beijinhos. Isto é contra a natura. Isto? Isto. É o quê? Não me estou a sentir... Não, estás linda. Não estou a entrar na personagem. Não, está, estás. Está, estás. Até já fumas e tudo? Ai, não é? Mastigas tabaco. Não é. Estou a me ajudar. Olha... É azeda? Olha... Vamos falar com alguém rijo. Com quem? Da dureza. Diogo, estás aí? Sim. Olá, Diogo. Olá. Estás bem? Estou. Estás assustado? Não. Não? Ainda bem. Não. Olha, Diogo, tu vives onde? São Miguel. São Miguel. Então, isso é cidade e campo ao mesmo tempo. É quase isso. Sim. Há uma mistura, não é? Isso é, não é? E tu estás na parte do campo ou na parte urbanística? Infelizmente, na parte da cidade. Infelizmente. Tu és um homem que adere ao campo. Sim. Então, preferes o campo porquê? Normalmente, nas férias, vou acampar e tudo. Gostas do verde, rural? Fute possível, gostava de viver no campo. Numa tanda. Gostavas do quê? Desculpa. Não me importava de viver numa tanda no campo. Gostavas mais viver. Mas porquê? Porque é que tu preferes o campo à cidade? A cidade tem muita movimentação e coisa. Gostas de uma coisa mais relaxada? Sim. Olha, e gostas dos dentinhos do Arroja? Gosto, gosto. Está uma beleza. Agora é que tínhamos que trocar. Onde é? Tu com esses dentes. Ah, não, acredito. De cajado. Ficava bem. Ah, isso está bom. Ó, Diogo. É a posa dos dentes. Eu acho que pegaram agora uma partida ao Arroja. Eu acho que a bolacha estava recheada com outra coisa que não creme. Bom, é que... Não, eu já não sou um homem do campo. Agora sou uma menina do campo. Menina do campo come tudo o que aparecerá à frente. Ai, credo, bom, não é? Não faz distinção. Só tenho aqui umas minhocas. Tens? Minhas minhocas. Olha, mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu, por acaso, estava com o mau hálito. Assim, eles até foram simpáticos. Meteram um bocadinho pasta de dentes. Assim já tem o hálito fresco. A menta. E a menta, sabes de onde é que vem? Vem do campo. E não vem da cidade. Porque não dá para plantar. Não pode dizer mal da cidade enquanto tens o meu lulu na mão. Também, também é verdade. A cidade é que é. Porque há táxis. Nós vamos ter que trocar. Nós podemos apanhar assim. Tu no campo não consegues chamar um táxi. Na cidade é... Sim. É, é isso. Sabes, é que eu por vezes ouço vozes. E tenho certos momentos de AVC. É bom que consigas acompanhar o meu raciocínio. Se não consegues, vai-te habituando. Olha, Diogo, obrigada por teres ligado. Um beijinho para ti. Bem. Tchau, beijinhos. Ó pá, eu não estou a sentir. Não estás a sentir? Não. Então, olha, eu vou senti-lo todo ali para o ecrã. Está bem? Vai, quero-te o cajado também. Ui, Jesus, temos tantos comentários. Andréia e Isabel, que referem aqui. Os dois, prefiro o campo porque é mais natural e não tem tanta poluição. E prefiro a cidade porque moro na cidade. Aí está. Mas olha, deixa-me só acrescentar. Por vezes não é o local que faz as pessoas não gostarem do sítio. É a rotina que as pessoas levam. É a vida. O ser humano nunca está satisfeito. Está num sítio, queixa-se do outro. Está no outro, queixa-se do sítio. Por que é isto? Também não percebi. Catarina Fernandes. Cidade. Pois temos mais acesso a tudo e há mais eventos. Rui Silva. A cidade é melhor porque nunca precisamos de procurar afiadamente por uma loja, seja do que for. Sérgio Pereira. Campo. Pois respira-se ar pur. E não há agitação, como na cidade. Por isso é que há demasiada gente estressada. Concordo. Tomás Matos. Campo. Longe da confusão e poluição e perto dos bens essenciais à sobrevivência. Batatas. Tabérculos. Tiago Miranda. Eu prefiro o campo porque dá para descansar e apanhar ar pur. Estamos sempre em contacto com a natureza e sentimos mais livres. A cidade é mais para trabalhar e tratar de assuntos do nosso dia-a-dia. Alexandre Miguel. Campo porque assim posso apanhar o ar fresco que na cidade não há. Aí está. Bárbara Santos. Gosto do campo nas férias de verão, mas prefiro sem dúvida a cidade. Claudinho Rodrigues. Campo porque é muito mais sossegado e podes estar à vontade sem te teres de preocupar com os carros na rua. E podes estar sentado à noite no monte, à noite acompanhando, vendo as estrelas. Vendo as estrelas. Por falar em estrelas, vou passar à minha estrela Maria.